Espero que sim, né, Magro? Boa noite pra você, boa noite a todos que assistem o Goiás Eco. O movimento aqui no QG, no distrito de Girasol, foi bastante tranquilo agora à tarde. A gente percebe já aquele clima de fim de festa, desmontando o acampamento mesmo, o pessoal tirando colchão, panela, enfim, as viaturas saindo, já desmontando toda essa estrutura que foi montada e durante 20 dias, todo esse aparato técnico pra capturar o Lázaro Barbosa. Essa operação que envolveu 270 homens de pelo menos 8 forças policiais daqui do estado de Goiás, também do Distrito Federal e da União, né, como a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Agora, Magro, pra gente entender como que foram, né, as últimas horas do Lázaro Barbosa, como você mesmo disse, o criminoso mais procurado do Brasil, a gente precisa voltar alguns dias no tempo. A polícia começou a desembaraçar esse novelo e achar o fio da meada na quinta-feira da semana passada, quando o fazendeiro Elmi Caetano foi preso. A polícia já desconfiava que ele tinha o suporte de alguém, que ele tinha uma rede de proteção, mas a partir do momento em que o fazendeiro foi preso e o caseiro dele também, a polícia tinha certeza, então, de que ele não estava totalmente no mato, que ele não estava tão desamparado, porque nessa fazenda, por pelo menos cinco dias, ele foi alimentado, ele tomou banho, ele descansou, então, assim, ele estava revigorado. Agora, a partir da prisão, né, a partir do momento que a polícia descobriu que ele estava tendo refúgio nessa fazenda, ele já perdeu esse apoio, então, faltava só realmente localizar ele. Nesta madrugada, ontem à noite, mais precisamente, né, de ontem pra hoje, ele foi visto por uma câmera de segurança, a gente tem até a imagem dessa câmera, circulando por um bairro na periferia de Águas Lindas de Goiás. Fica muito próximo da casa da ex-mulher dele e também da ex-sogra. A polícia suspeitou, então, que ele estava tentando pedir apoio, enfim, buscar ajuda na casa da ex-mulher. Uma moradora lá da região viu o Lázaro passando por lá, a polícia entrou, chegou, foi lá na região imediatamente, as viaturas saíram daqui do QG e o Lázaro foi encurralado numa mata, numa mata que fica próximo daqui, mais ou menos uns 10 quilômetros. Nesse local, segundo a informação do secretário de Segurança Pública, teria havido uma troca de tiros. É bom lembrar que da última vez que o Lázaro foi visto por policiais, ele atirou nas polícias, feriu, inclusive, dois policiais, um deles no rosto, e dessa vez, então, ele teria descarregado a arma contra os policiais, os policiais evidaram, ele foi atingido, e a partir disso, então, ele chegou até a ser levado para o Hospital de Águas Lindas, mas não resistiu e morreu, já estava morto quando chegou lá no hospital. Era o fim, então, dessa caçada, né, do criminoso mais procurado do Brasil, o criminoso que aterrorizou não só a população aqui de Girasol, de Edilândia, de Cocauzinho, de Águas Lindas, mas a população de todo o estado. Eu recebi mensagens de gente a 300, 400 quilômetros daqui, querendo saber onde é que estava o Lázaro, onde é que estava o Lázaro. O Lázaro já podia estar longe, mas, na verdade, não. Ele sempre esteve aqui por perto. E a polícia, né, a morte dele não significa que a investigação acabou, porque a polícia tem convicção de que ele tinha, sim, uma rede de proteção. São alguns indícios, né, alguns detalhes que levam a polícia a acreditar nisso. Primeiro, ele foi encontrado com blusa de frio, ele estava com um jaqueta, um casaco de frio, ele estava com a barba feita e o cabelo cortado. Além disso, ele tinha duas armas e 4.400 reais em dinheiro, em dinheiro vivo, né, então ele estava tendo, se preparando realmente para uma fuga, a polícia acredita nisso, e as pessoas que possivelmente façam parte, faziam parte dessa rede de proteção, vão ser investigadas. A ex-mulher dele, inclusive, que é para onde ele estava se dirigindo ontem à noite, ela chegou a ser ouvida pela polícia civil, mas negou qualquer participação aí, qualquer envolvimento nessa história toda. Mas a investigação continua, porque, assim como a polícia quer saber quem são essas pessoas, quem deu proteção ao Lázaro todo esse tempo, a polícia quer saber também qual foi a motivação dos crimes, né, existem pelo menos oito inquéritos em andamento envolvendo o Lázaro, o mais grave deles, com certeza, é a chacina da família Vidal, quatro pessoas de uma mesma família foram assassinadas ali com requintes de crueldade, e a polícia quer saber por quê, já que do local, nessa fazenda em Ceilândia, o Lázaro não levou nada, não levou equipamentos eletrônicos, não levou dinheiro, não levou celular, ele simplesmente matou essas pessoas. Talvez a mando de alguém, enfim, tudo isso são detalhes, são informações importantes e relevantes que a polícia civil agora precisa esclarecer. Mas o importante é que o fundamental que causava pânico nos moradores, que era o Lázaro Barbosa, isso aí já não é uma ameaça mais. Magno.